Oi, estou aqui com a Cacau Show e vamos, esse aqui que é bandido cacau, reserva da família, dedo de deus, 67% cacau e 100 gramas e vamos abrir. Aqui explica a história do cacau e aqui os tabletinhos e o inscrito. E agora vamos experimentar, tem cheirinho amadeirado e vamos experimentar, vamos aqui, bom, bom, gostoso, galera é bastante perfumado e é despopulado. Porque isso não é bom, se for para adulto, para adulto é bom, para criança é ruim, ele é amadeirado e intenso e tchau, a produção de hoje gostou, não sei como, mas gostou e tchau.